Olá pessoal tudo bem? Vou começar a próxima parte do Jornal do GTA Vice City. E como eu falei no vídeo anterior, agora vou fazer as missões de entregador de pizza. Chegando aqui na pizzaria, pega essa moto e aí começam as missões de entregador de pizza. Bem, como eu falei também no vídeo anterior, existem três pizzarias em Vice City, duas delas estão na segunda ilha, e uma está na primeira ilha, no caso a primeira pizzaria é essa aqui, em Vice Point, que está na primeira ilha, e as outras duas estão na segunda ilha, uma está em Little Haiti e a outra está em Downtown. Você quando pega a moto, recebe um tempo para entregar as pizzas para os clientes, e a moto consegue transportar 6 pizzas. De modo que se a pizza acabar, você vai ter que voltar ao restaurante e pegar umas pizzas. Para entregar a pizza, você olha para o lado esquerdo ou direito, e aperta o botão de atirar, e Tommy vai lançar a pizza. Quando se completa a missão de entregador de pizza, você ganha 50 pontos a mais no Life. Ou seja, ele sai de 100 para 150 de Life, de energia, no caso. Isso também vale para as outras missões secundárias, que assim, essas missões não tem nada a ver com a história do jogo. No caso da missão de... No caso da missão de... Paramédico... Bombeiro... Policial... Uma das estratégias que você pode utilizar para entregar as pizzas, é você olhar para o lado... Quando você vê o cliente, você vira para o lado... E... Calcula um tempo que você vai passar por ele, e joga a pizza. Você pode até jogar a pizza um pouco antes... E devido a velocidade da moto... A pizza chega... A pizza cai justamente onde está o cliente, no local onde ele está. Você já agiliza um pouco as entregas... Se bem que o tempo que eles dão aqui na missão para entregar as pizzas é... É razoável, não é um tempo pequeno não. A respeito do tempo, você não vai encontrar muitos problemas não. Agora sim... Você pode cair da moto, mas se a moto for destruída, a missão falha. Se você morrer, logicamente também a missão falha. E se você matar qualquer um dos clientes, também a missão vai falhar. Cada pizza que você entrega, você ganha um pequeno... Uma pequena porcentagem... De dinheiro. E assim... De início você começa entregando... Um, dois clientes... E depois, mais para frente, você tem que entregar até... Acho que... Mais de dez, doze clientes. Não é um número certo não. E quando você conseguir terminar todas essas entregas, você vai concluir a missão. Você pode fazer a missão em qualquer uma das pizzarias. Nessa de Vice Point. Na de Little IT. Ou na de Downtown. E você só precisa fazer uma vez. Em qualquer uma dessas pizzarias. Você escolhe uma, faz a missão e pronto. Não precisa fazer as missões nas três pizzarias. O que muda quando você faz a... A missão em... Em uma pizzaria em outro local. É a localização dos clientes. No caso, cada pizzaria... Ela abrange uma área... Em que vai aparecer clientes... Para você entregar as pizzas. Bem... Quando você está entregando as pizzas. Tem que ter cuidado também. Em... Não chamar muita atenção da polícia. Que ela pode prejudicar a sua... Missão. Tomar cuidado também com os locais que são abertos. Para não cair dentro da água. E essa missão de entregador. Ela é meio extensa. Se passa mais ou menos uns... De vinte a... A vinte e cinco minutos fazendo essa missão. Ela é demorada porque... Existem vários pontos onde tem... As pessoas para você entregar a pizza. E também porque a... A moto ela é bem lenta. Bem... Eu também só estou esperando... É... Completar as missões para abrir a segunda ilha. Eu vou mostrar também... Os rampages... Os pulos únicos... E os... Eden Packages. Eu estou deixando para ficar... Para melhor mostrá-los... Em... Em toda a Vice City. Aí existem também... Várias outras missões... E também na segunda ilha... Existem as missões de... De assassino. Você faz... Tanto na primeira ilha... Quanto na segunda ilha. Se você for fazer essa missão... Na pizzaria de Little Haiti... Você tem que ter cuidado... Para não chamar muita atenção dos haitianos. Porque... Em certas partes do jogo... Eles se tornam seus inimigos... Se você estiver entregando pizza... Na área deles... Aí eles podem... Atrapalhar e... Fazer com que você falhe a missão. Por isso é bom ter cuidado... Caso vocês... Que estejam fazendo a missão... Na pizzaria de Little Haiti. As pizzarias de Downtown em Little Haiti... Elas são bem próximas. E as vezes aparecem clientes... Quando você faz a missão da pizzaria de Downtown... Nas áreas de Little Haiti... Little Havana... E quando você faz a missão de entregador de pizza... Na pizzaria de Little Haiti... Pode ser que também... Que apareça... É... Clientes em... Downtown... E em Little Havana... Você tem que saber também... Que além dessa moto ser muito lenta... Ela também é muito frágil... Se encostar em qualquer carro... Ou bater em qualquer poste... Certamente você vai cair dela... Então você tem que... Como ela é lenta... Olhar bem os caminhos que você vai tomar... Para não perder tempo... Caindo dela né... No próximo vídeo... Eu vou trazer a continuação dessa missão... E... No outro... Eu já vou começar a fazer... Novamente as missões... Viu... Mais você vai... Viu... Tchau, tchau. 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 Eu estou em meu caminho, sombra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?